No videocast antenado eu converso com o Luiz Sérgio, que é o chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral e ele fala como é estar a situação legal em relação ao prefeito Francisco José Júnior que anunciou a retirada de candidatura. Bom, veja bem, o que a gente sabe é o que a imprensa está divulgando, que está sendo aí divulgado pelas emissoras de rádio, televisão, pelos blogs locais, mas de maneira oficial a Justiça Eleitoral não tem conhecimento de qualquer desistência da candidatura do prefeito Francisco José Júnior. Então ele permanece candidato para todos os efeitos. Repito, o que a gente sabe é o que está sendo divulgado pelos profissionais da imprensa e pelos blogs locais. Não há ainda aqui na Justiça Eleitoral qualquer protocolo oficial que comunique essa intenção de desistir de sua candidatura. Dessa forma ele está apto a continuar com a propaganda eleitoral, participando de debates, fazendo toda a campanha? Isso, com certeza. Enquanto ele não formalizar, perante a Justiça Eleitoral, essa eventual desistência de sua candidatura, ele permanece candidato para todos os efeitos e as emissoras devem, portanto, chamá-lo para eventuais entrevistas que promovam, eventuais debates que aconteçam. Então ele deve ser tratado de maneira isonômica em relação aos demais candidatos. Repito, ele permanece candidato para todos os efeitos até que se protocole aqui na Justiça Eleitoral um comunicado oficial de desistência. A Justiça Eleitoral começou hoje a preparar o sistema de urnas eletrônicas para a eleição. Nessas urnas o nome e o número do prefeito vão aparecer normalmente então? Isso, irão aparecer porque a carga foi dada início hoje, né? Hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro, as urnas estão sendo preparadas com os dados dos eleitores que estão aptos ao voto e dos candidatos que estão aptos a receber esses votos. Elas estão sendo carregadas a partir de hoje. É um procedimento que durará cerca de três dias, ao final do qual elas serão lacradas e estarão prontas para a votação. Então o nome do candidato, Francisco José Júnior, está sendo inserido nas urnas. Se eventualmente ocorrer de maneira formal essa pré-falada desistência, se houver de fato essa desistência, isso será lançado em nosso sistema e os votos que forem dados ao candidato na urna aparecerá para o eleitor a fotografia do candidato. O eleitor poderá efetuar o voto lá, do ponto de vista material, mas esse voto não será computado como válido. Ele será anulado, tão logo seja transmitido. Significa dizer então que a partir de agora, nas urnas, não tem mais como o TRE fazer outro procedimento e retirar o nome do prefeito. Isso, não há mais como. Ao final do procedimento da carga, as urnas serão todas lacradas e ficarão à espera do sábado, que é o dia no qual elas partem para os seus respectivos locais de votação. Luiz Sérgio, no vídeo, que é centenado. Luiz Sérgio, no vídeo, que é o dia no dia.